Mas agora nós vamos ver alguns momentos que marcaram o casamento de Kate William, que aconteceu hoje pela manhã. Cenas que vão ficar pra história. As autoridades locais calcularam ao menos um milhão e meio de pessoas nas ruas da cidade acompanhando o casamento. Por isso, grandes operações de segurança e transmissão para a ocasião foram organizadas. A polícia de Londres ensaiou por várias vezes os movimentos adotados para conter a multidão. Grades para separar o público das avenidas por onde passaram integrantes da família real, entre eles a rainha, foram montadas. A polícia da cidade mobilizou milhares de homens na operação de segurança, que custou à realeza cerca de 54 milhões de reais, a mais cara de todos os tempos na Grã-Bretanha. O trajeto de 2.140 metros entre a abadia de Westminster e o Palácio de Buckham, percorrido pelos recém-casados e seu cortejo, representou um grande desafio para os cerca de 5 mil policiais, nativa ou reservistas, que trabalharam no evento. De acordo com a empresa Barnard & Westwood, responsável pelos convites de casamento, e com a Clarence House, de Londres, a lista de convidados era de 1.900 pessoas. Mas apenas 300 receberam o convite mais exclusivo de todos, o jantar, que será oferecido hoje à noite no mesmo local, recepcionado pelo príncipe de Wales, Charles, pai do noivo. Estavam presentes na cerimônia membros da família real e do parlamento, embaixadores e altos comissários da corte de St. James, chefes de Estado e outras dezenas de celebridades. Entre eles, o casal David e Victoria Beckham, Elton John, Roman Atkinson, o Mr. Bean. Em frente ao palácio, foi construído uma espécie de camarote para posicionar as câmeras de TV e emissoras de rádio. Palcos para o posicionamento dos fotógrafos também foram erguidos no local. A expectativa é de que 2 bilhões de pessoas tenham assistido à cerimônia ao redor do mundo. O sim dos noivos foi ouvido por meio de alto-falantes. A abadia de Westminster recebeu uma faxina especial, assim como outros monumentos da cidade para impressionar os visitantes, segundo a prefeitura de Londres. Agora, a princesa Kate e seus parentes passaram a noite antes da cerimônia neste hotel de luxo a poucos metros de distância do Palácio de Buckham. William chegou à abadia de Westminster acompanhado do irmão, por volta de 10h15 da manhã, 6h15, horário de Brasília. Ele teve que esperar cerca de 45 minutos até a chegada da noiva. Seguindo a tradição britânica, tudo aconteceu no exato horário previsto. A cerimônia começou pontualmente às 11h, 7h, horário de Brasília. Todos os detalhes do vestido da noiva foram cercados do mais severo segredo, tanto dentro quanto fora do palácio, para garantir o máximo impacto quando Kate descesse do carro que a levou até a igreja. De fato, foi isso que aconteceu. Simples e linda, Kate optou por um vestido de renda, com uma cauda longa de 2 metros, tiara de diamantes emprestada pela rainha, e véu, inspirada no modelo usado pela princesa Grace Kelly. O vestido foi assinado por Sarah Burton, sucessora de Alexander McQueen, uma homenagem ao estilista britânico falecido no ano passado. O buquê também era simples e pequeno, com flores da época. Segundo fontes ligadas à família real, foi o príncipe que pediu para a noiva usar o cabelo solto. Kate entrou na abadia acompanhada pelo pai, Michael, que a conduziu ao altar, onde era guardada pelo príncipe William, trajando o uniforme de coronel da guarda irlandesa do exército britânico. Você está linda! Estas teriam sido as primeiras palavras ditas pelo príncipe ao ver a noiva. Ao contrário de Lady Di, que ficou o tempo inteiro com o rosto coberto na igreja, Kate levantou o véu assim que começou a cerimônia. Os padrinhos dos noivos foram a irmã de Kate, Pipa, e o irmão de William, o príncipe Harry. A cerimônia aconteceu diante de 1.900 convidados oficiais, incluindo membros das monarquias europeias, líderes políticos e amigos do casal, que lotaram desde cedo a abadia, decorada com árvores e flores silvestres. A rainha Elizabeth ousou na cor do vestido, amarelo. A mãe da noiva foi mais discreta, optou por um azul claro. Depois do sim, William colocou o anel no dedo de Kate. A joia foi confeccionada por especialistas galeses, a partir de uma pepita que a rainha entregou ao neto, logo depois do anúncio do noivado, em novembro. Mas de comum acordo, o casal não irá usar aliança. O tempo ajudou. Sem chuva, os noivos deixaram a abadia rumo ao Palácio de Buckham, na carruagem descoberta State Landau. A carruagem é a mesma, utilizada pelo príncipe Charles e Diana no percurso que fizeram entre a Catedral de St. Paul e o Palácio, no dia do casamento, há 30 anos. E foi lá, na sacada do Palácio de Buckham, que o casal saudou o público mais uma vez, com o primeiro beijo oficial. Um beijo rápido, silinho discreto. Ainda assim, o casal foi ovacionado pela multidão. De volta da lua de mel, Kate e William pretendem se encarregar da faxina e preparar a própria comida, ao menos durante os três primeiros anos de casamento, enquanto William ainda cumpre suas funções como piloto da Força Aérea Britânica. No entanto, o casal terá um guarda-costas para garantir sua segurança 24 horas por dia. William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, segue assim tendência oposta de seu pai, o príncipe Charles, que em várias ocasiões foi criticado pelos britânicos por manterem empregados demais. A mídia britânica já noticiou há alguns anos que ele teria um auxiliar para colocar a pasta na sua escova de dentes. É, são outros tempos.